Olha, eu queria dar parabéns ao governador Cláudio Castro pela retomada das obras do Museu da Imagem do Som, a Avenida Atlântica e Copacabana, obra essa que estava parada desde 2015 e tem uma importância enorme, não só para a cultura, mas também para o turismo, que pode ser o principal alavancador dos empregos na cidade e no estado do Rio de Janeiro pós-pandemia. Esse tipo de intervenção, retomar uma obra que estava parada é muito importante, primeiro pela responsabilidade de não deixar uma obra se estragar porque não foi o atual governante que começou, segundo porque é uma obra icônica, que vai ser mais uma atração turística na cidade do Rio de Janeiro. Terceiro, porque somados à questão da cultura, o turismo talvez possa ser a atividade que mais vai gerar emprego e recuperar os empregos perdidos nesse pós-pandemia. Aliado a isso, o governador também determinou que o programa Segurança Presente em Copacabana fique até as duas da manhã, o que vai permitir que as pessoas frequentem mais bares, restaurantes, se andem mais à noite, façam turismo, isso tudo vai certamente gerar mais emprego e desenvolvimento econômico para todo o Rio de Janeiro.